Muito bem, nesta segunda parte da videoaula vamos realizar a simulação do circuito de codificador binário para sete segmentos. Para começar eu gostaria de salientar este warning que apareceu aqui quando fizemos a síntese. Observem que o warning diz que o bit 4 da variável muxa nodo está desconectada, de fato este bit aqui nunca é associado a saída de nodos, então é um warning que deve ser considerado, no entanto a ferramenta de síntese, ou mesmo a ferramenta de roteamento, ela vai descartar este bit, vai deixar desconectado mesmo e o circuito vai funcionar apropriadamente. Bom, vamos lá, vou criar aqui um novo arquivo de testbench, que eu vou chamar de tvdeco, tvdeco sete seca, ok, e vou simular o único arquivo vhdl que nós temos aqui. Então, temos aqui o arquivo testbench, vhdl, certo, a entidade vacia, a declaração do componente com entradas e saídas, cada entrada e cada saída possui um sinal, aqui o período do clock, no nosso caso é um período de 20 nanosegundos, pois temos um clock de 50 MHz, ok, aqui o begin da arquitetura e aqui estamos instanciando esse componente, tá, neste processo a ferramenta está criando um sinal quadrado, uma onda quadrada para o clock e aqui ela coloca os comentários, coloca seus estímulos aqui, então o primeiro passo é resetar o circuito, vou começar com o circuito resetado, aguardo por 100 nanosegundos e solto o reset, ok, e aqui vamos colocar então o valor da entrada aqui de 8 bits, os primeiros, os 4 bits mais significativos são um display e os 4 menos significativos são outro display, neste caso estaríamos então, vou colocar aqui em forma de comentário, estaríamos graficando no display essa palavra 002F, o dígito 4 e o dígito 3 sempre estão em 0, ok, lembramos isso aqui, o dígito 4 e o dígito 3 estão em 0, e aqui o primeiro dígito E a parar o número f em hexadecimal e o dígito 2, o número 2, ok, isso está em hexadecimal, então, isso é tudo com relação ao test bench, vamos verificar se a sintaxe está ok e abrimos aqui a ferramenta de síntese, dado que eu sei que 128 Hz, que é a frequência a qual estamos decodificando os nossos displays, é mais ou menos 3.9 milissegundos, que é uma frequência que o olho humano não consegue enxergar os dedos piscando, então, nós temos que mudar aqui o tempo de simulação, eu vou colocar ele a 40 milissegundos, ok, 40 milissegundos, vamos então iniciar a simulação, nesse momento ele está simulando, aqui terminou a simulação, ok, eu vou mostrar como acompanhar os valores intermediários, estou selecionando desde count, todos esses sinais intermediários vou arrastar para cá, reinicio a simulação e coloco aqui de novo 40 milissegundos e vamos clicar neste botão aqui, neste ícone, indicando a ferramenta para fazer uma nova simulação de 40 milissegundos, muito bem, ele parou aqui, então vamos organizar as coisas aqui, deixa colocar este preset aqui, este é o controle do moves, a saída do moves e aqui estão os dígitos, vou colocar estes valores aqui em hexadecimal, ok, observem o seguinte, durante este tempo aqui, o primeiro dígito ficou ligado, certo, o primeiro dígito foi, o segundo daqui da entrada A, foi estes 4 bits, 1, 1, 1, 1, 1, que corresponde a palavra F em hexadecimal e o pinão de controle do moves está em hexadecimal, primeiro dígito, observem aqui em segmentos, ok, isto aqui corresponde a letra F, segmento A, segmento B, C, D, E, F, Y e Vipoint, ok, durante todo este tempo, mais ou menos, 7.8 milissegundos, ficou ligado o nosso display, nessa frequência, o olho humano não consegue perceber piscando os LEDs, bom, depois deste período, aqui, deste tempo, aqui, apareceu o valor 2, no dígito 2, observem que aqui temos o dígito 2, certo, a nota já está graficado o display 2, o olho que aqui graficou no primeiro display, aqui estamos graficando no segundo display, fizemos um shift left, certo, esta palavra, e aqui corresponde ao dígito 2, certo, segmento A, B, C, D, E, F, certo, conforme mostrado aqui, 001001, 001, 001, ok, então este é o dígito 2, depois, quando ligamos o terceiro display, aqui, estamos graficando o valor de 0, e no quarto display também graficamos o valor de 0, sabe que isto aqui está ligado a todos os segmentos menos o do meio, certo, o segmento G, então desta maneira mostramos funcionando o circuito apropriadamente, bom, agora vou fazer o arquivo de mapeamento deste circuito, vou criar um novo arquivo UCF, que vou chamar de map deco 70, eu já tenho aqui mapeado o circuito, todo este arquivo que estou mostrando aqui, vocês conseguem abaixar do site da página web da Digiland, que é a empresa que fabrica os kits da Silenx, e vocês encontram aqui todos os pinos que possuem no seu FPGA, certo, aqui só o pino de clock, o B8, estão as memórias RAM, certo, aqui temos os preset segmentos, os anodos, os LEDs, etc, etc, eu já separei eles aqui, eu vou apenas fazer um, uma copia, e descomentar o que deve ser descomentado, então, observem aqui que temos o clock, certo, o nome que eu dei para o pino, ele está sendo mapeado no pino B8, eu coloco um I.O. estándar dele, tá, e já coloco alguns detalhes a mais que são importantes a sempre colocar essas restrições de timing, aqui estamos simplesmente indicando para ele que vai usar este estándar de I.O. e que o período do clock deve ser de 100 MHz. aqui está o pino de reset, certo, aqui está a entrada, aqui temos os segmentos e o anodos. Eu simplesmente vou verificar se eu respeite o mesmo nome, aqui, então vamos lá colocar reset, CLK, A, segmentos e anodos, aqui deve ser anodos. Muito bem, então temos feito o mapeamento, vou verificar se esse mapeamento está ok, vou implementar aqui o projeto, caso a gente tenha cometido um erro aqui no mapeamento, ele acusaria nesse ponto, e nesse momento a ferramenta está fazendo o place and route deste circuito. Parece que o mapeamento está ok, apenas tivemos um warning relacionado com algo sobre a licença do meu software que já expirou. Muito bem, aqui no place and route, eu vou abrir a ferramenta chamada FPGA Editor, no qual poderemos observar o circuito roteado no FPGA, vamos ver como ele, a ferramenta, conseguiu implementar o circuito de codificado usando o look-a-t, o flip-flops, os elementos de roteamento do FPGA, etc, etc. Então, observen aqui, este aqui é o meu FPGA, temos aqui os DCMs, Data Clutch Manager, que criam os sinais de clock, estamos aqui encima, certo? Toda esta parte empreta aqui, se eu coloco, deixa a ver... aqui é bom destacar que a maquina pode ficar bastante lenta aqui, ele requer bastante memoria RAM para fazer esta parte, ele conseguiu visualizar aqui os DCMs, mas, enfim, temos no FPGA para 4 regiões de clock, como já mostrado anteriormente, cada uma destas aqui, observen, 4 regiões de clock, e cada uma tem um DCM para criar o clock, estamos usando este pino de clock aqui, esta entrada, o nosso circuito basicamente ficou roteado aqui, e aqui, e um pedacinho aqui, estes são os pinos de I.O. ok? Observamos então que tem aqui um delay, um fio eletrico bastante grande, certo? Relacionado com o pino de clock, aqui nós podemos observar este pedacinho aqui, estão sendo mapeados, estes bloquinhos maiores são os bloques de roteamento, e estes pequenos são os slices mesmo, onde está implementada a lógica, então, observa que no FPGA, a maior parte são estes bloques de switch, de roteamento no FPGA, que realizam o roteamento, observa aqui, de uma linha horizontal para uma linha vertical, e aqui propriamente temos os slices, aqui temos um slice, aqui temos outro slice, ok? Estes slices estão implementando o contador de 19 bits, se eu clicar nele, ele me mostra a arquitetura do slice, certo? E poderíamos ir mais a fundo, observando qual função lógica ele está implementando. Então, é isso aí, o circuito foi corretamente mapeado, bastaria então agora, com criar o arquivo de configuração .bit, e abaixar para o FPGA. Muito bem, muito obrigado e até a próxima.